Olá gente, tudo bom? A gente vai comentar com spoiler sobre um filme que estreou na Netflix de terror, né? E que lembra um jumanje de terror, mas passa muito longe da maravilha com o nosso saudoso Robin Williams. Esse vídeo tem spoiler, se você ainda não assistiu, né? Vocês podem ver, eu tirei aí o dia pra ver filmes do Netflix, então eu vou comentar sobre vários e outros seriados também que eu acabei assistindo do Netflix. Bom, esse filme, ele tem o Asa Butterfield, que é famoso por Sex Education e por outros filmes, né? Mas do Netflix, mais por Sex Education, ele é o Isaac, né? Mas ele não é o protagonista, o protagonista é uma atriz que eu ainda não conhecia, que vai fazer o papel da Kyla, que é a Iola Evans. Logo em início do filme, na verdade, vai mostrar um homem, né? Jogando ali dentro de um quarto e esse homem tá... O filho dele tá dizendo, falando mal dele, que ele é parado na década de 80 e tal, que ele tá jogando jogos da década de 80. Inclusive, esse filme é cheio de referências, não só de jogos, mas de filmes, de tudo de terror da década de 80 também. Inclusive, vai ser falado sobre Freddy Krueger, enfim. Várias histórias e várias músicas também. Rondi, Messia, são infinitas referências que tem. E esse é um ponto alto do filme, além do conteúdo gráfico dos jogos dos anos 80, que foi muito saudoso ali recordar de tudo isso. Fora isso, a história é muito fraca. A Kyla, ela trabalha num local onde é muito esquisito. Então, pra ganhar a grana dela, ela vai ser faxineira de um local com uma amiga dela grávida. E ali é um galpão totalmente abandonado e que não tem sujeira alguma. Então, isso também é esquecido no meio do churrasco ali e nunca mais é comentado. Acontece que ela vai começar... Ela é uma programadora, ela tenta entrar várias vezes na faculdade, mas ela não consegue. Ela não tem a grana pra pagar a faculdade. Ela tem uma questão com a mãe dela, que o irmão morreu numa piscina e tal. Então, a mãe é super pra baixo dentro de casa, ela tenta cuidar da mãe, tenta cuidar de tudo, né? E ao mesmo tempo, tem um cara ali, que é o traficante, que tenta levá-la ali pro lado do mal, do crime, né? E ela tá sempre fugindo. Só que quando ela começar a jogar, então, esse jogo maligno, né? Que é esse escolha ou morre, ela vai começar a perceber, então, que ela faz as escolhas dela e dentro da vida dela, seja no local que ela estiver ou dentro da casa dela, as pessoas vão sendo mortas de acordo. Ela não tem muita escolha, na verdade, não. Ela escolhe a pior, a menos pior, digamos assim, forma daquela pessoa morrer. Então, começa com a garçonete do local que ela tá, depois é direto com a mãe dela, que chega a ser internada, e por aí vai, em diversas questões. Ela tenta fugir disso, mas ela não consegue. Ou ela escolhe algum final, ou ela morre. Então, assim, o filme seria até interessante, né? Se soubesse trabalhar isso melhor, né? Mas ele não consegue, ele se perde, é um roteiro fraco, o filme fica desinteressante, não tem nenhuma boa surpresa, né? E muitas das coisas que seriam interessantes serem colocadas na história, ou serem descobertas com essa história, vão sendo esquecidas no meio do rolê e ninguém mais fala nada. O próprio amigo dela, Isa, que é esquecido no churrasco e ninguém toca mais no assunto dele lá pelo final do filme. Então, é, eu realmente achei bem fraquinho. Minha nota vai de ruim pra esse filme. Se vocês gostaram, não esquece de me explicar, então, por que vocês gostaram aqui, ou se vocês realmente também acharam muito fraco e ficaram com, né, expectativas altas. Como eu fiquei com pouquinho, achei que ia ser bem legalzinho, mas, né, não foi dos melhores, não. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.